Olá pessoal sejam mais uma vez bem-vindos ao canal FG on this aqui quem fala é o próprio vosso boy FG on this e também conhecido por Francisco Jussa ok desta vez vou estar a mostrar aqui como ganhar dinheiro no AdFly sem precisar você ter um blog ou website simplesmente você tendo uma conta no YouTube que publica músicas ou simplesmente áudio certo então a dica que vou dar aqui é de estar em cortar o link de download de uma música cujo você publicou dentro do YouTube nesse caso aqui estou numa estatística de uma música como vocês estão a ver é estatística de uma música dentro do YouTube certo então nesse caso você vai precisar entrar no Google Drive e carregar a música lá como estão a ver a música daqui já o áudio já carregado certo e também aqui vou mostrar um site cujo esse site é para gerir e quer criar um link de download direto já falei muito desse site aqui que porque ele faz se faz porque ele facilita os arquivos do Google Drive você tendo um link direito aquilo da pessoa clicou baixou sem precisar que é muita amassada só clicou uma vez baixou Ok só que aqui vamos passar de encurtar no AdFly e daí colocarmos o link aqui no nas estatísticas do vídeo do vídeo né na descrição do vídeo certo aqui como estão ver essa descrição de vídeo Ok nós vamos colocar também o link aqui o link aqui é por esta razão que eu escrevi download essa música você pode colocar baixar essa música ou outro tipo de linguagem certo então vamos a isso o áudio já está aqui carregado no meu Google Drive é só clicar opções daí clicar em gerar link e daí vamos copiar o link o link copiado certo então já vamos para aquele site que eu dizia esse Google Drive Direct Link Generador você pode encontrar no Google no Google pesquisando ou mesmo eu vou facilitar vou deixar o link desse site na descrição desse vídeo certo e daí você também pode salvar ele no seu navegador colocando aqui uma estrelinha após que abrir o site você clica aqui numa estrelinha e vai salvar ele para ficar aqui na barra de tarefas do seu navegador para te facilitar ainda mais para não ter que sempre estar a procurar por este site dentro do Google certo então aqui vou colar o link do Google Drive link do áudio lá que eu copiei no Google Drive ou melhor copiamos certo então clica em gerar link Ok então já tá aqui gerado o link de download o código direto é só clicar com mouse dentro uma vez assim e aqui vai ser link copiado já está copiado só clicar uma vez então vamos ao Adfly para quem não sabe Adfly é um site que facilita gerar dinheiro por meio de encurtar links e para pelos anúncios pop-up e outros meios certo e ele paga no mínimo cinco dólares o mínimo se você fizer mais que isso você vai ter que retirar sempre ok sempre você vai retirar baixa você somar acima de cinco dólares então para já vamos a isso vou colocar o link que eu copiei neste site aqui esse link de download direto então vamos colar aqui no Adfly e clicar em colher ou encurtar bem dizer então tá aqui ele vai processar e vai gerar o link encurtado como então ver tá aqui o link encurtado já é só copiar o link encurtado e vamos ao YouTube na música em que quisermos ou melhor no vídeo em que quisermos colocar colar o link do Adfly então como como eu dizia antes que eu coloquei aqui que eu escrevi aqui download esta música é para no caso de alguém escutar essa música dentro do YouTube ele queira baixar o áudio então eu estou facilitando ele para que tenha o link aqui só que nesse caso eu tenho que ganhar alguma coisa é por esta razão aí entra o Adfly já mas vamos prosseguir para ver como que vai funcionar certo então após que eu colar o link aqui que eu copiei no Adfly já é só salvar e vamos clicar em salvar vai processar daqui alterações salvas e vamos fazer teste vou abrir o vídeo aqui para já te peço para que você deixa seu like nesse vídeo porque eu sempre vou trazer conteúdo relacionados a como você fazer dinheiro na internet facilmente e também partir esse vídeo para os demais para porque tem muita gente que até agora estão estão por aí procurando na internet como gerar dinheiro com YouTube para além só do YouTube monetizar pelo AdSense aqui vai mais uma das formas de como monetizar seu canal certo então pronto como estamos a ver nesse vídeo e se der certo esse vídeo também te peço para que você comente aqui embaixo comente que deu certo e se complicou alguma coisa comente de novo que comigo complicou aquilo mais mas aquilo enfim eu vou estar a ler os comentários e vou colocar forma de como facilitar as coisas certo então como estão a ver tá aqui onde eu escrevi download esta música e tá aqui o link encurtado Adfly ok então daí é só clicar para pessoa que quiser baixar essa música vai clicando e vai ter que passar do Adfly nesse caso é aquela famosa página que sempre aparece para as pessoas que colocam por aí você espera cinco segundos e daí clica em fechar a propaganda e após que clicar fechar a propaganda a pessoa terá que permitir o Adfly ali mostrar mais propagandas vai ter que clicar e clicar em permitir os anúncios porque sem clicar em permitir os anúncios a pessoa não terá como baixar o áudio assim que permitir uma vez como você está a ver um link do lado direito download direito já tá aqui abaixar o áudio aqui tentar baixar já terminou simples assim a pessoa já tem um áudio dentro do do telefone dele ou dentro do dispositivo dele simples como eu dizia também o Adfly vai te pagar quanto mais as pessoas saltar os anúncios então por cada visualização de anúncio que for aparecer para seu visitante então você vai estar a gerar 0,0 alguma coisa de cada valor que o Adfly vai te dar então para você ver se já fez o mínimo de retirada você vai clicar aqui em retirar e aqui vai mostrar todos os ganhos disponíveis se aqui somar 5 dólares você tem acesso a retirar o seu pagamento para sua conta no meu caso já tenho muitas provas de pagamento para quem duvidar tá aqui provas de pagamento várias primeiras vezes que eu fui pago pelo Adfly para já eu fico por aqui meu nome é Francisco Jusser e para quem não tem conta do Adfly não precisa se maçar tanto o link do Adfly tá na descrição desse vídeo é só você clicar e vai lá se inscrever e cria tua conta já já e rapidinho e começa a fazer dinheiro dentro do YouTube então nós nos vemos nos próximos vídeos você fica por aqui sempre sempre que se você puder vai ter que ver os vídeos novos relacionados a como fazer dinheiro no YouTube por isso te convido a se inscrever já e ativar o sininho de notificações sempre eu estarei aqui para responder os seus comentários assim que puder e também quem quiser pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp que o 84 22 56 366 está aqui na roda pé desse vídeo e até mais fui